Oi meus amores, como vocês estão? Gente, olha que desenho legal que nós estamos pintando hoje É o desenho do filme Divertidamente Quem aí gosta do filme Divertidamente? Eu amo esse desenho animado pessoal Eu acho muito legal Então se você gosta desse desenho Não esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever no canal, tá bom? Para que você não possa perder nenhum desenho legal Porque todos os dias temos vídeos novos por aqui, tá bom? Para quem é fã desse desenho animado Já sabe o nome de todos os personagens Quem ainda não assistiu Então eu vou falar um pouco para vocês Esses cinco personagens São os sentimentos da cabeça de uma menininha Que é a Riley E aí são a Raiva, que é o vermelhinho Para quando ela fica bem brava Tem a verde, que é a Nojinho Que é essa que eu acabei de pintar E tem a amarela, que é a Alegria Ela que comanda tudo dentro da cabeça da Riley E também no filme Quem ainda não assistiu, pessoal Assiste esse filme Porque ele é muito legal Ao lado dela, que eu estou colorindo agora É a Tristeza Ela é toda de azul Vocês vão ver como que é a roupinha dela E do lado da Tristeza É o Medinho E aí, pessoal? Vocês já assistiram esse filme? Vocês gostam dele? Eu amo, gente Eu sou apaixonada Eu amo todo tipo de desenho Já falei com vocês, né? E o que vocês estão achando do nosso desenho, pessoal? Tá ficando bem legal, não tá? Olha que linda que tá ficando Cada uma delas Eu estou amando Se você tá gostando Não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? E se ainda não é inscrito Se inscreva no canal O nosso desenho tá quase finalizando Vocês perceberam, né? É a cor vermelho Verde, amarelo, azul E o lilás clarinho Que é o do Medinho Só mais alguns retoques finais aqui E o nosso desenho vai ficar pronto, tá bom? Vou assinar e... Tcharam! O nosso desenho ficou assim Me conta o que vocês acharam Eu achei que ficou muito legal Olha a alegria Nojinho A raiva A tristeza E o medinho Espero que vocês tenham gostado, pessoal Não esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever no canal, tá bom? Beijo, beijo Amo vocês Até o próximo vídeo Tchau